O Boto Assovia O Boto Assovia Hoje é noite de festa No reino da encantaria Hoje é noite de festa No reino da encantaria O Boto Assovia O Boto Assovia Hoje é noite de festa No reino da encantaria Hoje é noite de festa No reino da encantaria Hoje é noite de festa No reino da encantaria Onde a Uiara canta O pescador não vai pescar Onde a Uiara canta O pescador não vai pescar Ele joga cachaça na água Ele joga bebida no mar Ligarro de Tauari Para a Uiara canta Joga roda de canto-me Pra Uiara se enfeitar A Uiara canta O Boto Assovia A Uiara canta O Boto Assovia Hoje é noite de festa No reino das cantarias Aoiara canta O bota sofia Hoje é noite de festa No reino das cantarias Aoiara é senhora das águas O bota sofia Aoiara canta O pescador não vai pescar Aoiara é senhora das águas O bota sofia Aoiara canta O pescador não vai pescar Ele joga cachaça na água Ele joga bebida no ar Cigarro de tawari Para aoiara fumar Joga flores, joga rocha Pra aoiara se enfeitar Aoiara canta O bota sofia Aoiara canta O bota sofia Hoje é noite de festa No reino das cantarias Hoje é noite de festa No reino das cantarias A cobra grande do céu Saiu meio mundial Vem refúgio no remã Balançou a pré-mar Aoiara canta O bota sofia 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 A cobra grande da serra saiu, veio o mundiá, veio o refúgio no remã, balançou a pré-mar. Até a lua veio beijar o Guajará, até a lua do céu veio beijar o Guajará. A lua do céu, o bota rocia, ao guiar a dota, o bota rocia. Hoje é noite, o vento na noite vai cantar. Hoje é noite, o vento na noite vai cantar. Hoje é noite, o vento na noite vai cantar. Hoje é noite de fé, está no arrecada O rote vai dormir Hoje é noite de fé, no reino da encantaria O rote vai dormir O rote vai dormir Hoje é noite de festa no reino da encantaria Hoje é noite de festa no reino da encantaria Hoje é noite de festa no reino da encantaria Saravá, pras sete linhas para todos os santos que estão aqui no toque do nosso tambor Obrigada Obrigada Obrigada